Música Foram cinco meses em casa até a Ana Júlia voltar à escola É melhor para o nosso aprendizado, eu concordo, porque o aprendizado de distância é mais complicado de se compreender, de tirar dúvidas Mas ainda tem aquela questão da insegurança de você vir e levar o vírus para casa, infectar seus familiares e tal Porém é necessário, uma hora ia ter que voltar Mas o primeiro dia foi de salas vazias Hoje voltaram às aulas presenciais alunos do ensino médio e da modalidade de ensino de jovens e adultos Estudantes do ensino fundamental retornam no dia 24 de agosto A reabertura obedece a uma série de regras Distribuição e uso obrigatório de máscaras, reforço nas práticas de higiene pessoal Distanciamento mínimo de um metro e meio entre as pessoas e limpeza constante das superfícies Claro que existe um risco, mas a vida é arriscada Então eu acho que a gente precisa olhar para a escola não só como um local de aprendizagem também Mas um local importante para a gente trabalhar essas dificuldades sociais Existem alunos que precisam da escola também para se alimentar As aulas retornaram em 123 escolas na rede pública de Manaus São 110 mil alunos que devem comparecer à instituição de forma alternada Instituições de ensino do interior do Amazonas não foram autorizadas ao retorno presencial Porque nessas cidades ainda não houve estabilização da Covid-19 A escola já está toda preparada para receber com segurança alunos e profissionais da educação Para que a gente reinicie esse ano letivo de forma segura Para terminar esse ano até a terceira semana de dezembro O retorno das escolas faz parte do quarto ciclo de reabertura estabelecido pelo governo do estado Já as aulas dos colégios municipais de Manaus não tem previsão de retorno Há um mês, as escolas particulares retomaram as aulas presenciais na capital Mas não houve aumento no número de casos Desde junho, o Amazonas tem apresentado queda nos números da Covid-19 Nesta escola, professores contrários ao retorno fixaram cruzes Em homenagem aos mais de 2 mil mortos pelo novo coronavírus no Amazonas A categoria deflagrou greve geral a partir desta terça-feira O objetivo dessa greve é fazer com que o governador perceba o grande erro que ele cometeu E abra um diálogo, não só com o sindicato, mas com a categoria Para que possa reverter essa situação Fazer as mudanças necessárias que as escolas precisam ter Para que a gente possa pensar em retornar com aulas presenciais Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau